Música Queridos irmãos, bom dia, a paz do Senhor Está começando mais um dia, um dia maravilhoso Um dia cheio de bênçãos, de vitórias nas nossas vidas Não importa o problema que eu esteja enfrentando Se é um problema de saúde, se é um problema financeiro, um problema familiar, não importa Importa que Deus permitiu que eu abra os meus olhos neste novo dia e declare o meu amor por Ele Senhor, estou aqui de braços abertos, Senhor Pedindo a Tua misericórdia, o Teu socorro neste novo dia Senhor, me guarda, me proteja Senhor, esteja comigo neste novo dia Proteja a minha vida, Senhor, a minha saúde Proteja a minha família, a minha casa, meus filhos Os meus animaizinhos Senhor, me guarda Vai abrindo caminho Por onde eu for O Senhor vai estar na minha frente Eu creio em nome de Jesus Uma oração tem que ser forte Uma oração tem que pedir prosperidade Uma oração tem que pedir bênção sobre nossas vidas Sobre nossos negócios, empresa, trabalho, família Oh meu Deus, vamos orar sempre neste horário juntos O importante desta oração é clamar o nome de Jesus Pedir a Deus saúde para nós Oh meu Deus, o Senhor é o Deus de misericórdia Oh meu Deus, o Senhor está comigo presente nesta oração O Senhor é o meu pastor, nada me faltará O Senhor me faz repousar em pastos verdejantes Leva-me para junto de águas tranquilas Refrigera minha alma Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do teu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Bondade e misericórdia Certamente me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Oração de bênçãos Oração de misericórdia Oração de perdão Oração de socorro Socorro espiritual para a minha e para a tua vida Senhor Jesus, meu Deus amado Eu vou dar agora sete glórias a Deus 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 Obrigado Pai Obrigado por permitir mais um dia na minha vida Que eu tenha saúde durante todo o dia de hoje Senhor cuide dos meus pensamentos Não coloque tristeza no meu coração Não coloque tristeza no meu coração Não coloque angústia no meu coração Não coloque depressão na minha vida Não coloque síndrome do pânico, crise de ansiedade Senhor, coloque paz Paz, equilíbrio mental e espiritual na minha vida Que eu tenha um dia cheio de saúde Cheio de vitórias Que eu possa voltar para minha casa à noite com saúde Do mesmo jeito que eu estou saindo Ó Pai, que a unção da fartura e da prosperidade esteja sobre as nossas vidas em nome de Jesus Que o sangue derramado por Jesus na cruz Lave todo o meu corpo Do alto da cabeça até as plantas dos pés Me protegendo e me guardando onde eu estiver Senhor, levanto minhas mãos aos céus E digo, Deus, toca nas minhas mãos Toca na minha vida, na minha cabeça Me abençoa, me proteja Que o inimigo se afaste de todos nós Que a tua seta jamais nos atinja E que a prosperidade esteja nas nossas vidas todos os dias Que todo espírito de maldade, de amarração caia por terra Em nome de Jesus Que as bençãos de Deus estejam conosco hoje E todos os dias das nossas vidas Vamos orar o Pai Nosso Pai Nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém, aleluia, glórias a Deus Muito vale a oração dos justos E se você orou com fé Você colocou a tua vida no altar do Senhor Creia que Deus vai fazer muito mais nas nossas vidas Faça essa oração todos os dias Conosco neste horário Nós temos este encontro com Deus Todas as manhãs Que o muro de fogo esteja ao nosso redor Nos protegendo e nos guardando Ó Deus, nos mantenha na torre de vigia Orando e vigiando o tempo todo Pedimos para você compartilhar esta oração Nos grupos de WhatsApp De familiares e amigos Precisamos falar de Deus Precisamos levar a cura do Espírito Santo A misericórdia E o socorro de Deus para quem precisa O nosso Deus deve se fazer presente nas nossas vidas Inscreva-se em nosso canal Aperte em vermelho inscrever-se Depois aperte o sininho E depois todas Assim você receberá no teu celular Todas as nossas orações E se você puder ajudar este canal Dê a sua contribuição A chave do nosso Pix está na descrição deste vídeo Esta ajuda é importante Para que o canal continue neste propósito Neste objetivo de levar a palavra A quem precisa O nosso muito obrigado Pela tua ajuda Que Deus esteja presente nas nossas vidas Fazendo morada nos nossos corações E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando todos os nossos caminhos Um bom dia Um bom trabalho Um dia de sucesso De vitórias De saúde Que Deus abençoe você A tua casa Tua família Os teus filhos Tudo vai dar certo Tudo vai dar certo No dia de hoje E estaremos juntos novamente Na oração da noite Fiquem todos Na paz do Senhor Tchau 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 Tchau